Mas a impressão é se você conhecer alguém, por exemplo, eu sou seu fã, boleto, obrigado irmão, mas você me fala que você era muito pau no cu, quem? Mas é, as pessoas por fora falavam, aquele cara é arrogante pra caralho, ele é, ele é, ele é, não é coisa de pânico, não é possível, é um pau no cu, é um pau no cu, é um pau no cu, eu acho também, Tu também vai chamar, e o cara só coloca, não é que tem gente que te pega num dia, mal ou menos, e acha que você é isso a vida inteira, entendeu, então, vai ver que alguém pegou esse aí com um dia ruim, não, eu vou jogar real, cara, quem me conhece na rua aí, eu sou o cara da galera, assim, da galera, mas pegaram você num dia ruimzinho, mas quem falava que eu era pau no cu, é bom saber, não, 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 eu não vou lembrar agora, É pra quem falou, pau no cu, é, pau no cu, é sempre tem, né. Como é que tipo assim, tipo, quando fala, pô, você gosta de pallão, eu gosto de pallão, eu falo, pô, esse cara não é legal, é. Ih cara, esse cara não sei o que, uma vez encontrei com ele não sei aonde, seu quente, seu quente, seu quente, seu quente. Mentidão, é, sempre tem. A turma me fala também muito isso. Mas o povo gosta de queimar, né, o povo dá uma gostada. Mas você liga? Bola, é inevitável, todo mundo fala mal de todo mundo. Sim, lógico. A gente não tem controle de quem fala mal da gente Zero O importante é você não ligar Então, meu irmão, é isso aí, vida que segue Quem me conhece pessoalmente, quem lidar comigo, sabe quem sou eu Agora, querem falar sem me conhecer? Fala também